Agora a gente vai mudar de assunto para falar de tecnologia, porque o Vale do Itajaí concentra 28% das empresas de tecnologia do país. Aqui em Blumenau, por exemplo, estão algumas empresas que são consideradas referências do Brasil. Por isso, a construção do Centro de Inovação de Blumenau é aguardada com expectativa. O objetivo do centro é fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento tecnológico da região. O prédio que vai abrigar o Centro de Inovação de Blumenau está praticamente pronto. A obra deve ser entregue agora até o fim do ano. Essa é a expectativa. Incentivar a inovação, o empreendedorismo, estimulando a economia regional. Essa é uma das propostas do Centro de Inovação de Blumenau, que deve ser entregue até o final deste ano. A construtora responsável pela obra trabalha agora para finalizar os acabamentos do prédio, que começou a ser construído no início de 2016. Teremos locais aqui para eventos, para trazer as formações, os treinamentos. Teremos local para co-working, teremos aqui uma incubadora instalada também. Teremos aqui os link labs, ou seja, os laboratórios para os pesquisadores possam fazer também aqui as suas atividades. Então vai ser um grande espaço para que todos os atores do ecossistema de empreendedorismo, de inovação e tecnologia possam congressar e trabalhar em conjunto para criar uma sinergia cada vez maior. O espaço será gerido pelo Instituto GENE e o Conselho Administrativo formado por institutos de pesquisas, entre eles FURB, SENAI, SENAC e EFC, setor privado com a participação da ACIB e AMPE e governos municipal e estadual. O que ainda não está definido é como o prédio será ocupado. A nossa maior preocupação nesse momento é justamente discutir como é que vai ser a governança desse espaço. Porque o espaço físico é apenas um ponto focal do nosso Distrito de Inovação. Para isso existe esse centro. Mas o que é importante é que a gente discuta como esse espaço vai ser utilizado e como os atores que fazem parte do ecossistema de inovação e de empreendedorismo e da tecnologia de informação de Blumenau vão ocupar esse espaço, buscando sinergia e buscando com que efetivamente se traga um retorno para a comunidade de Blumenau e da região do Vale do Itajaí. O Centro de Inovação está localizado ao lado do Campus 2 da FURB, aqui na rua São Paulo, no bairro Itopava Seca. E de forma estratégica, porque a ideia é transformar essa área, lá do Campus 1 da FURB, até os Cristais Ehring, num grande distrito de inovação. Nós temos uma série de locais subutilizados em área nobre e a lei da inovação implementada pelo município vem justamente nesse sentido, de incentivar para que as empresas venham se instalar dentro desse espaço físico. Já há um movimento nesse sentido, inclusive? Já há um movimento nesse sentido, né? E aí, junto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, estaremos buscando algumas formas de incentivar esses empreendedores a se instalarem nesse espaço geográfico. O empreendimento, construído numa área de 4 mil metros quadrados, tem cinco pavimentos. É uma obra feita através de recursos do Estado, como a pequena contribuição da FURB e Prefeitura de Blumenau. A obra está orçada em 8 milhões de reais. Legenda Adriana Zanotto